Já estão disponíveis a partir desta segunda-feira os pagamentos referentes ao sexto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2014. Mais de 2 milhões de contribuintes foram contemplados pela Receita Federal. No total o crédito bancário chega a 2 bilhões e 400 milhões de reais. Neste lote também foram incluídos contribuintes que passaram pela Malha Fina entre 2008 e 2013. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Para consultas basta entrar na página da Receita na internet ou no aplicativo feito para tablets e smartphones ou ainda ligar para o número 146. O depósito do sétimo e último lote deste ano vai ser no dia 17 de dezembro. De Brasília, Ana Gabriela Salles. E aí